Saudações pessoal, vamos para a nossa segunda aula, agora entrando na metodologia PERT-CPM. Vamos aprender então sobre o diagrama de setas, ferramenta importante, e vocês verão aí a riqueza de detalhes que ela nos traz. Espero que vocês aproveitem, vamos lá! Muito bem pessoal, continuando então sobre as técnicas de gerenciamento de projetos, agora a gente vai apresentar uma evolução em relação ao gráfico gigante. O PERT-CPM, como a maior parte da bibliografia, das referências que a gente vê aí, usam como se fossem assuntos complementares, mas cada um tem o seu significado. PERT quer dizer Program Evaluation and Review Technique, Programa de Evolução e Revisão Técnica, e CPM quer dizer Critical Path Method, método do caminho crítico. A ferramenta que nós estamos estudando agora se chama Diagrama de Setas. Bom, quem já assistiu a aula do gráfico gigante já sabe, nós vamos trabalhar exatamente com o mesmo projeto até para vocês verem que todas essas ferramentas conduzem aos mesmos resultados e à medida que elas vão evoluindo com algumas informações adicionais. Essas informações adicionais é que vão dando vantagens uma em relação à outra. Então vocês vão ver que aqui, diferente do gráfico gigante, a gente já tem uma riqueza de informações muito maiores, principalmente na questão dos eventos, das precedências, do visual com que a gente pode estar trabalhando. Então o projeto é o mesmo, instalar a nova área de estoque, vocês já viram, tem aqui então definir o novo local do estoque, projetar o layout de armazenagem de circulação, adquirir duas novas empilhadeiras, instalar o porta paletes, testar o funcionamento da nova área de estoque. As tarefas precedentes são as mesmas de antes, a duração das atividades as mesmas de antes. Nós temos que conseguir resolver essas questões aqui, nós temos que também descobrir a duração mínima do projeto, as atividades críticas, isso aqui não tinha no gráfico gigante, as folgas livres e as folgas totais, também não tinha. Vocês vão ver que isso é importante para a nossa gestão de projetos depois. Então nós temos aqui a simbologia que nós vamos usar pessoal, essa simbologia do diagrama de setas. É um diagrama que tem essas bolinhas aqui que a gente chama de nós ou eventos, então aqui a informação de cima nada mais é do que o número do evento e depois vocês vão descobrir ali, nós vamos fazer esse cálculo em conjunto. Essa informação posicionada aqui do lado esquerdo da tela é o tempo mais cedo do evento, em vermelho, e essa ao lado direito da tela é o tempo mais tarde do evento, em verde. A gente chama de TC, tempo mais cedo, e TT, tempo mais tarde. Muito bem pessoal, eu fiz um zoom aqui, vocês estão vendo que a maioria dos nós aqui dos eventos já estão posicionados, temos claro um layout que eu já sei didaticamente o que vai acontecer, mas quem não se acerta muito com o Excel, faz a mão. Pega uma folha de papel em branco e vai desenhando, leva mais tempo, mas vai aprender com certeza. Nós já estamos aqui com um layout pré-fabricado para facilitar a didática, mas vocês não sabem qual é o formato que vai dar. O importante é seguir a lógica. Então pessoal, sempre vai ter um nó inicial, um evento inicial, a gente chama D1 aqui. Por que se chama diagrama de setas? Porque as atividades, elas vão estar simbolizadas em setas. Aqui, todos esses eventos, tá pessoal, eles vão se interligar de alguma forma e no final vão dar o entendimento então do projeto como um todo. Tem um nó inicial, um evento inicial, e através de uma seta então eu represento a tarefa A. Posiciona na seta e embaixo coloca a duração dela, que é 1. Simples, né? Está representado. Os nós, ou eventos, representam sempre início e fim de uma atividade. Vamos para a tarefa B. Observem que ela depende da A. Então, se a A já está desenhada aqui, pessoal, eu sou obrigado a desenhar a seta representativa da tarefa B depois da A, depois do nó ou do evento final da A. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu coloco o evento 2. O número do evento, vocês vão ver que é só para a gente poder identificar quando está falando do evento 1, do evento 2, do evento 3. Não confundo com as atividades, que são as setas. Nova seta, que representa o evento B, e ele tem três dias de duração. Próxima atividade, adquirir duas novas empilhadeiras, é a atividade C, também é dependente de A. Aqui podia ser 3 também, mas como eu vou chamar a tarefa aqui de baixo depois de 3, aqui vai ficar sendo 4. Isso aqui é o de menos, tá, pessoal? Vocês numerem conforme a sequência que vocês quiserem. O mais importante é as relações de precedência entre as atividades, ou seja, as setas. Então, estamos falando da tarefa C, adquirir duas novas empilhadeiras, depende do A, posiciono a setinha, leva 5 dias. Observem, tanto a tarefa B quanto a tarefa C dependem do A. Então, ambas estão interligadas por um evento, por um nó, com a tarefa A. Vamos adiante. Então, como falei para vocês, aqui está o evento 3, minha numeração e aqui em cima o evento 4. Muito bem. Então, pessoal, agora vamos ver aqui, ó. Estou no evento D. Instalar porta paletes e depende da tarefa B. A tarefa B está aqui. Ela termina aqui no evento 4. Por conseguinte, se eu quiser colocar o porta paletes, a tarefa D, eu tenho que já posicionar ela depois do evento 4, depois da tarefa B. D, ela consome 4 dias. Observem, então, a tarefa D de dado depende exclusivamente da tarefa B de bolo. Ah, podia colocar para o lado, para cima? Sim, pessoal. Um esboço no papel, vocês nem sabem onde é que isso vai parar. O importante, como eu falei, é a sequência. Agora, cuidado, pessoal. Observem que a tarefa E, ela depende de C e de D. Como é que eu simbolizo isso? Aqui cortou um pouquinho do início, mas não vai interessar tanto para nós agora. Vou deixar um cantinho aqui, pessoal, só para vocês se lembrarem que a última tarefa depende do C e do D. Muito bem. Então, para não ficar um negócio muito estranho aqui, nós temos algumas regrinhas para simplificar na hora de fazer a simbologia. Claro, essas coisas a gente vai pegando com a prática. O mais importante é a interpretação. Então, vamos lá. Esse pontilhado aqui eu já explico. Aqui o evento 5. E já posiciono, então, a última tarefa, que é a tarefa E, que tem uma duração de 3, como vimos na tabela. E acabo fechando aqui, então, o último evento. Por que essa linha pontilhada? Porque é a forma de a gente simbolizar, então, pessoal, no diagrama de setas, uma dependência dupla. A tarefa E, ela depende de D e depende de C. Para eu não ter que puxar aqui uma seta direto para a tarefa E, então, a gente coloca uma linha pontilhada, a gente chama isso aqui de atividade fantasma. Toda vez que aparecer uma linha pontilhada, é uma atividade fantasma. Ela tem tempo zero, tanto que a gente nem coloca nada aqui. Aparecer um pontilhado é tempo zero. Significa o seguinte, o E é dependente do D, mas ele é dependente do C também. Esse pontilhado é como se eu estivesse despichando essa tarefa C para encostar no E aqui. Então, esse pontilhado representa uma junção do evento 3 com a tarefa E. Para ficar claro, então, que neste evento aqui, a tarefa C também já tem que estar concluída. Então, o pontilhado aqui é o elemento novo que vocês têm que cuidar. Muito bem, pessoal. Então, vamos adiante. Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns cálculos e vamos preencher, então, como falamos para vocês, o TC, tempo mais cedo, e o TT, tempo mais tarde. Eu coloquei essa linha vermelha, um sinal, só para um lembrete. Quando ela aparecer, sempre se lembre que tudo que nós colocarmos em vermelho aqui é da esquerda para a direita, ou seja, do início do diagrama para o fim. Ok? Então, sempre inicia na data zero. O evento A é o primeiro de todos e ele inicia na data zero. Aí, pessoal, vocês vão ver que a gente vai preencher todos os vermelhinhos agora aqui, sempre fazendo o seguinte raciocínio. Eu, agora, quero preencher o evento 2. É sempre o somatório do TC, do tempo mais cedo do evento anterior, com a sua duração, com a duração da atividade. Então, é zero mais 1. 1 também. Vou preencher inicialmente o evento 4. A atividade B termina no evento 4. Faço o mesmo raciocínio. Somo o tempo mais cedo do evento de início com a duração do evento B. 1 mais 3, 4. Vou fazer exatamente a mesma coisa agora para o C. Pego o tempo mais cedo do seu início, que é 1, e a duração, que é 5. 1 mais 5, 6. Observe que eu só estou somando, pessoal. Esse é o raciocínio. Agora, pessoal, cuidado. Toda vez que eu tenho duas entradas, duas chegadas no mesmo nó, no mesmo evento, é o caso aqui do evento 5, ele está recebendo flechinha da atividade D e tem mais essa atividade fantasma. Nesse caso, a atividade fantasma, vocês vão ver que ela nos ajuda. Eu preciso considerá-la assim. Então, se eu só posso colocar um numerozinho aqui, eu tenho que colocar o maior. Então, vamos ver como é que fica agora. Faço os mesmos cálculos anteriores para ambas as setas e o que der o maior resultado é o que eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Na sequência, aqui no caminho da tarefa C. Aqui é 6. Aqui eu já falei para vocês que é 0. 6 mais 0, 6. Guardem esse número. Aqui é 4. E a duração da tarefa D também é 4. 4 mais 4, 8. Se lembra que antes era 6. Agora, calculei 8. Então, 8 é o maior. Resultado, então, que eu coloco ali, 8. Tá, pessoal? Então, quando eu tiver duas ou mais entradas, tá? Sempre é o maior. Por quê? Porque eu sempre tenho que levar em conta o caminho mais demorado. Agora, pessoal, eu vou fazer o cálculo final. Eu estou no evento 5 em relação ao evento 6. O tempo mais cedo do evento 5 é 8. A duração da atividade é 3. 8 mais 3, 11. Muito bem. Terminei o caminho vermelho, o caminho dos tempos mais cedos. O que significa isso, pessoal? Se tudo andar direitinho e não tiver nenhum atraso, a data mais inicial em que esses eventos podem ocorrer serão esses numerozinhos em vermelho aqui. E aí que entra a riqueza de informação. Eu também vou fazer o contrário. Agora, eu vou calcular o tempo mais tarde. Qual é a última data que esses eventos podem ocorrer? No gerenciamento de projetos isso é importante, porque eu preciso, depois vocês vão ver, definir se eu tenho folga em alguma atividade. Folga significa alguma atividade que eu posso retardar um pouquinho mais. Então, ela não vai ser tão prioritária quanto aquelas atividades que não têm nenhum tipo de folga. Mais adiante eu explico. Só que agora o cálculo é todo de trás para frente. Essa seta verde aqui é para lembrar que a próxima sequência de cálculos é toda no sentido da direita para a esquerda, de trás para frente. Então, tudo que eu colocar em verde agora, vou preencher esses quadrinhos aqui, tem a ver com o tempo mais tarde, o TT, eu vou colocar de trás para frente. E aí também tem algumas regrinhas que vocês têm que cuidar. Vamos lá. Aqui, pessoal, como o primeiro ponto, como a primeira informação de tempo mais tarde, normalmente a gente repete o TC o tempo mais cedo. Pode acontecer numa situação de um contrato que vocês tenham aí até um prazo maior. O cliente de vocês ou quem encomendou, o gerente que encomendou assim, não, eu te dou 15 dias, então tu vai botar 15 aqui. Se tu fez um contrato, um acordo com um prazo maior, coloca esse prazo maior aqui, porque isso é importante para o nosso trabalho, a gente saber que folgas nós temos, inclusive contratuais. Não é o nosso caso, tá? Só tô dando esse alerta para vocês verem. Não é que é sempre igual aqui, depende da situação. No nosso caso aqui, a gente vai usar a igualdade. Agora, pessoal, eu faço o raciocínio inverso. Eu diminuo do evento final a duração. Tá? Então, 11 menos 3, 8. Sigo adiante. Agora, cuidado aqui que tem duas entradas, mas não tem problema. Agora, eu vou fazer esses dois eventos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o evento 4. 8, tá aqui em verde, que é o TT do evento 5, tá? Então, 8 menos a duração do D, 4. 8 menos 4, 4. E vou fazer também agora para a atividade fantasma. 8 menos 0, a atividade fantasma sempre é 0. Continua dando os mesmos 8. Muito bem. Agora aqui, vamos preencher o evento 2. Cuidado! Ele tem duas saídas. Se lembra que antes a gente tinha aquela situação de duas entradas e eu pegava o maior? Mas isso era no sentido da flechinha vermelha, no sentido esquerda para a direita. Agora, no sentido direita para a esquerda, de trás para frente, eu vou descontar e vou pegar o menor. Então, vamos lá. Vamos fazer esse raciocínio agora. 4 menos 3, guardem o númerozinho, dá 1. 8 menos 5 dá 3. Então, eu estou comparando. Observe, aqui em cima deu 1, aqui embaixo deu 3. Qual o menor? O daqui de cima, 1. Então, esse é o que eu pego para o evento 2. E agora, o último ficou fácil aqui, né, pessoal? 1 menos 1, 0. Muito bem, pessoal. Então, o que significam esses numerozinhos verde e vermelho? Só para bonito? Não! Agora, a gente começa a avaliar e vamos começar a responder essas perguntinhas aqui. Qual a duração mínima do projeto, pessoal? A duração mínima do projeto sempre, já coloquei aqui, vai representar o caminho com maior duração. Observem aqui que a gente tem dois caminhos para seguir, pessoal. A gente tem o caminho, cuidado, A, B, D, E. E tem o caminho A, aqui tem a amplificação C, E. Não interessa se eu tiver dois, três, eu vou ter que sempre fazer esse somatório. Pega uma folha de papel ou faz uma tabelinha Excel e calcula para ver qual é o maior. O maior a gente soma as durações, tá? Então, eu vou pegar o primeiro caminho aqui, A, B, D e E. A, B, D, E. 1 mais 3 mais 4 mais 3. Aparece aqui, né? 11. Então, guardem esse número. Deu 11. Vamos pegar o outro caminho agora. Na verdade, tem apenas esse desvio. Então, eu pegaria o 1, que vale para todos, para ambos os caminhos. A única coisa diferente que tem aqui é o C. Então, 1 mais 5, 6. Aqui não conta. Continua 6. Mais 3, 9. Então, o caminho A, B, D, E deu 11. O caminho A, C, E deu 9. Então, qual é o caminho de maior duração? 11. Quais as atividades críticas? Essas que eu acabei de falar. A, B, D, E. Então, coloca aqui. A, B, D e E. Outro indicativo que vocês podem usar, pessoal, no caminho crítico, sempre o TC é igual ao TT. 0, 0, 1, 1, 4, 4, 8, 8, 11, 11. E aí, é só somar o tempo das atividades. Ok, pessoal? Um dos pontos importantes no gerenciamento de projeto, como eu falei no início, é para ver se a gente tem alguma possibilidade de folga. Existem dois tipos de folga. As livres e as totais. A folga livre é aquela que eu posso iniciar um pouquinho mais tarde e não vou afetar ninguém na minha frente. Nenhuma tarefa sucessora. Só que aqui, então, a gente tem que fazer um raciocínio. Tem uma estratégia de cálculo que, como a gente vai depois explicar o diagrama de blocos, ali fica mais visível e a finalidade é vocês compreenderem o método mais completo. Então, lá vai ficar claro essa explicação. Então, nós vamos por interpretação mesmo, pessoal. Vamos tentar interpretar esse desenho. Atividade C pode atrasar em dois dias sem prejudicar as sucessoras. Indica folga livre da atividade C. Observem. Atividade C, ela está aqui. Um indicativo de que existe uma folguinha aqui. Aqui, ó. O tempo mais cedo dela deu 6 e a atividade sucessora dela deu 8. Então, se eu fizer na data 7 ou até na data 8, eu ainda consigo assegurar, sem riscos de atraso, que o evento 5 comece na data 8. Desde que a minha tarefa C termine no máximo na data 8. Então, eu ainda posso retardá-la em até dois dias. Só fazer a diferença entre 8 e menos 6. Toda vez que a gente constata isso, pessoal, a gente chama de folga livre. Porque um eventual atraso aqui não prejudica as demais. Então, eu coloco que folgas livres e eu encontrei soma. Não tem mais nenhuma aqui com folga. Observe que um indicativo de folga é a diferença entre a data mais cedo e a data mais tarde. Os que estão iguais é porque não tem folga. Como não há folga nas atividades sucessoras, a folga total de C é também de dois dias. Se tivesse aqui mais uma folga, eu poderia ainda jogar um pouco mais. Vamos dizer que o meu gerente ou o meu cliente final tivesse me dado aqui até a data 15. Então, essa tarefa aqui também teria uma folga. Poderia iniciar um pouco mais tarde. Essa folga beneficia tarefas antecessoras. No caso, a tarefa C. Então, pode ser que, além desses dois dias, eu possa retardá-la ainda mais. Esse a mais a gente calcula o que é esse a mais. Isso vai ficar mais claro na próxima aula, no diagrama de blocos. E com isso, então, eu deduzo a folga total. Não é o nosso caso, tá, pessoal? Não aconteceu isso. É só essa aqui mesmo que tem folguinha. Então, nesse caso, as folgas livres são iguais às folgas totais. Então, também a atividade C tem dois dias de folga total. Vocês vão ver que vai ter exercícios que nem sempre isso acontece. Mas a gente vai estar discutindo eles com vocês ao longo das aulas. Isso aqui é treino, pessoal. A gente tem que fazer um, fazer dois, fazer três e pegar o jeito. Com o tempo, vocês vão conseguir interpretar isso com facilidade. Então, temos aqui o diagrama como um todo, com todas as informações do PERT-CPM usando a técnica do diagrama de setas. Observem que o diagrama de setas, pessoal, ele exige um certo esforço, principalmente na identificação das folgas e tudo mais, que não é uma coisa assim tão direta. A não ser que a gente use um procedimento de cálculo, né? Ele é um pouco exaustivo, eu estou simplificando. Estou deixando para o prato principal essa explicação. O diagrama de setas, pessoal, ele tem foco nos eventos. Então, observe que todas as informações estão nos nós ou eventos aqui, né? E as atividades, então, são representadas em formas de setas. Como recurso, eu tenho aqui as atividades fantasmas, quando eu tenho dupla ou tripla ou mais dependências, né? Então, é comum isso acontecer. Ela é mais rica que o gráfico de Gandhi. Vamos dar uma olhada lá no gráfico de Gandhi, fazer uma confrontação. Então, antes eu falei para vocês, ó, eu até tenho aqui a tarefa C. Ela só depende do A. Ela poderia iniciar um pouquinho mais tarde? Poderia ter essa situação aqui? Poderia. Então, eu consigo enxergar a folga. Só que eu já tenho que ter um olhar especial para poder identificar aqui. Então, qualquer relação de precedência não fica tão clara aqui. Em contrapartida, quem depende de quem está muito claro aqui. Então, essa é uma das vantagens. É bom saber o que depende de quê, porque a gente sabe daí com isso o que não pode atrasar e o que pode. E quando a gente vê situações como essa, de diferença entre o TT e CC, ali indica possibilidade de folga. A gente só tem que, então, fazer o esforçozinho para ver se se trata de folga total, folga livre. Enfim, tem que fazer essa interpretação. Ok, pessoal? Então, por exemplo, na prática, a tarefa C talvez não seria uma tarefa, assim, prioritária. Eu vou me preocupar com uma A, com a B, com a D e com a E. Essas não pode ter problema nenhum. Vou ter que garantir as pessoas mais competentes, os melhores recursos, uma cobrança rígida. Essa aqui, de repente, a gente consegue jogar um pouquinho mais. Não muito, são só dois dias, mas essa folga pode vir em proveito do sucesso do meu projeto, para absorver alguma contingência, assim como também para definir prioridades e não prioridades imediatas. Ok, pessoal? Estamos terminando o segundo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de assistir, então, o próximo vídeo que vai falar sobre o diagrama de blocos. Um grande abraço a todos!